Galera, vocês devem estar se perguntando por que eu tô assim, por que eu tô assim ampliadão, sabe? Por que eu tô assim tão, tão, tão perto de vocês no Roblox? Porque hoje, galera, vamos coletar blocos para, sabe, fazer uma ponte gigantesca passar por cima da lava. Basicamente, tá aí um monte de gente aqui coletando um monte de bloquinho. Aqui, ó, toma um bloquinho, toma um bloquinho, até um bloquinho. E se eu passar aqui no meio, eu ganho mais cinco, ó. Toma mais cinco blocos, mais nove. Olha os pontinhos, olha os pontinhos, mais nove. E é legal que parece um bloco do Minecraft, né? Tipo, quase um bloco do Minecraft, olha isso. Aí eu dou uma corridinha e posso fazer um ponto legal, beleza? É simples, o jogo é simples, o jogo é simples, tá? Meu objetivo é chegar do outro lado do final da corrida. É só do... Galera, é simples, tá? É coletar blocos, ó, pegar um bloquinho também, ninguém deixa eu pegar, né? Ô, moço, deixa eu pegar, por favor? Por favor, obrigado. Ok, mais nove. TNT, peguei. Vamos pegar um monte de bloco, galera. Porque é o nosso objetivo, né? Chegar do outro lado, que parece impossível. Parece, mas não é. A gente vai conseguir sim. E já vamos começar, galera, agora com 220 blocos, beleza? Vamos estar fazendo essa ponta aqui retinha, mano. Não tem... Meu Deus do céu. Ok, fizemos um ponto legal e toma o deve, toma o deve. Temos esse cristal aqui, dá pra gente comprar alguma coisa. O que a gente vai comprar? Eu não sei. Mas dá pra comprar alguma coisa, beleza? Vamos lá. Menu, jogo, cadê? Vou comprar o que aqui? Cadê a loja? Ali tem a loja, loja, loja. Eu tô andando devagar, eu quero andar mais rápido, andar mais rápido. Tem que pegar o bloco pra andar mais rápido. Pega um bloco, ok? Vai, andar mais rápido. Ali o pet, eu nem consigo chegar nele, 350. Dá pra comprar dois. Aqui ele comprou dois. Será que é caro? Isso quer dizer, será que é bom? Deixa eu ver. Pet. Pet. Vamos lá. Ok. O comum. Não, é assim. É o pouco comum. Não é o comum comum. O comum vai vir agora, que eu tenho esse azar, né? Olha, o azar. Eu tô com esse azar. Não é possível. O comum sempre vem depois. Tá, vamos equipar. Ele já tá equipado, a galera, aqui. E eu tenho umas roletinhas, né? Deixa eu clicar aqui, deixa eu ver. Vamos já girar. Tenho dois giros livres. Girei, um veio. Ok. Esmeralda. Vai ver mais 20% do que eu já tenho. É isso mesmo? Tipo, não veio muito? Galera, isso aqui não vale a pena não, tá? Beleza? Só tem azar. Só tem azar. Pera, vamos coletar uns bloquinhos aqui. Vamos pra ponte. Estamos com 130. 200 eu vou. Com 200 eu vou. Com 200 eu vou. Com 200 eu atravesso essa ponte aqui, chego do outro lado. Tranquilo, tranquilo. Chego sim. Vamos chegar no começo. Tá, a gente tá com quanto aqui já? 170. 200 blocos, 200 blocos. Ok, 200 blocos. Vamos atravessar, galera. Em linha reta. Em linha reta, mano. Ih, meu Deus. O 5 fazendo cuva. Cheguei na metade, hein? Nem na metade. Pra dar esse pau, eu cheguei, galera. Vamos gerar aqui a luta mais uma vez. Tá, chegamos aqui. Liberar um bloco. Eu não sei que bloco é esse. Bloco diferente, tá? E aqui veio o azar. Ok, que é isso? 17 blocos. Que beleza, jogo. Obrigado, hein? Tá caridoso hoje. E aqui tem um item também. Deixa eu ver aqui se tem isso aqui. Vire gratuitamente. O GC. É tipo um espada de... Ah! Se pá, galera. Isso aqui é jogo do Roblox. Isso aí é roupinho do Roblox. Ah, eu tenho que estar no grupo. Agora eu entrei no bug. Vamos pegar o item. Cadê o item? Cadê o item? Cadê o item? Jogo. Aí, foi, foi. Revivir aqui o item. Cadê o item? Cadê o item? Cadê o item? Ah, galera. Eu acho que não pegou porque eu acho que o item é limitado, tá? Ele deve ter esgotado. Eu tenho esse azar, né? Esse jogo do Roblox me dá um azar, né? Em jogo não. A maioria dos jogos tem um azar muito grande. Mas hoje eu sinto que é um dia de sorte, tá? Por quê? Temos pets. Pets é um sinônimo de sorte pra mim, beleza? Vamos lá, galera. Vamos abrir mais um pet aqui. Só de brincadeira. Só de brincadeira. Vamos lá. O pet comum. Vamos lá. Manda jogo. Vamos lá. Veio. Outro gatinho comum, não. Brincadeira. O gatinho, não. O gatinho, não. Tá, eu vou pegar mais um. Mais um porque, assim, tô com 960, né? Dá pra dar uns dois pets aqui. Vai. Outro gato. Não, beleza, beleza. Não, agora vai dar. Agora vai dar. É, vou chorar, mano. É brincadeira o negócio. Mano, toda vez vem um gato, mano. Por que sempre vem um gato, mano? Não é possível. Ele tá me seguindo. Tem como fundir os gatos? Tipo, sempre tem. Sempre tem. Só não sei a onda isso aqui. Como é que eu vou fundir os gatos aqui, galera? Aqui é o negócio. O que é pra pegar? Ele não pegou. Peraí, pegou. Aí bugou aqui. Bugou meu jogo? Não, bugou meu jogo não. Olha aqui, mano. O cara é cheio de dinheiro, mano. Pô, eu tô ganhando bloco por segundo. Isso é normal? Ou é normal, não. Mas eu tô ganhando bloco por segundo, beleza. Não sabia eu ganhar bloco por segundo, mas tô ganhando bloco por segundo. Vai ficar parado aqui alguma coisa, né? Que é isso? Bloco personalizado. Ah, é pra pagar. Ah, é pra pagar. Sai. Não, não. Pra cá não. Pra cá não. Vamos atravessar a ponte, galera. Temos 200 blocos novos. Só que dessa vez, eu tô melhor. Eu sinto que eu vou chegar um pouco mais longe. Junto com meus pets, né? Ah! Esse mais dois aqui, mais três é do pet. Certeza. Ah, é do pet. 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 Eu tinha esquecido. Eu pensei que tava ganhando do nada. Tipo, do nada, o jogo decidiu me dar bônus. Mas não, mas não. Foi pet mesmo. Pronto, tô com 300. 300. 3, 2, 1 e... Opa. Não tô no 300. 300, 300, vou, vou, vou. Linha reta. Nossa, nunca queria linha de linha reta, né? Mas chegamos bem. Chegamos bem, ganhamos mil cristais. Com mil cristais, compro o quê? Seis pets comum. Não dá pra comprar um de 5 mil, não. Não! Cortei tudo. Galera, decidi fazer loucuras. Vou comprar aqui um pet, ovo do sol. Vamos ver se aqui vai dar. Vamos ver se aqui vai dar bom, não vai? Vamos ver? Comprei. E o ovo do sol, né? Porque eu paguei o ovo do sol. Ok, veio um macaco rei. Beleza. Ele é 25% de chance, é bom. E tem esse animal aqui. Isso aqui é grátis. E aí, galera? Peguei um pet grátis. Esse pet é grátis que eu peguei agora. Oxê, peraí. Meu... Eu não precisava ter pago. Galera. Não, peraí. O rei e macaco é melhor, beleza. Mas agora, galera... Olha os blocos subindo. Olha a quantidade de blocos que tá vindo pro segundo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cara, não precisava ter pego o macaco, tá ligado? Não precisava. Não precisava mesmo. Mas assim... Olha isso. Olha isso, pet. Tipo, é o cão que dá 50%. O cão que dá 851%. 800% não dá, galera. É muita coisa, mano. É muita coisa. Já chegamos em mil blocos, mano. Se eu ficar parado aqui, atravessa o mundo. Ó. Vamos lá. 3, 2, 1. Mil blocos. Vamos, galera. Mil blocos dá. Chegamos em... Nossa senhora, peraí. Olha ali. Tem nossa foto ali embaixo, galera. Pelo jeito, ele não andou nem 1% do mapa. A gente não precisa de muitos blocos ainda. Mas estamos aqui em 12%, né, família? 12%. Estamos grandes. Caraca, meu dinheiro. Meu Deus. 4 quadrilhões, mano. Aqui eu compro o pet mais raro, né? Só pra não ficar com o cachorro pra sempre também. Só que vai vir um comum. Comum. Peraí. A vaquinha é pouco comum. Isso aqui é pra poucos, tá, galera? É pra poucos. Onde é a vaquinha? A vaquinha é boa. Dá pra ir pra outro mundo? Eu quero ir pra outro mundo. Moço, 800 milhões de cristais. Eu tenho. Eu tenho esse dinheiro. Já troquei de mundo. Foi mundo novo. Peraí, mas e esse mundo novo? Eita, 4x? Meu Deus. Tô com 2 mil blocos aqui. De brincadeira só. Só 2 mil blocos. De brincadeira. 50 milhões de pet. Mano, eu já consegui pro outro mundo do jogo. Por causa de um pet. Dois, na verdade. Meu Deus do céu. Tô com 5 mil blocos. E se eu voltar? Eu pego os blocos que eu peguei aqui? Tô com 6 mil blocos aqui. Continua, guys. Continua. Tô com 6 mil blocos. Agora a gente vai longe. Nossa senhora. A gente tá ali embaixo, galera. Olha aí. Nossa senhora. 3. Nossa. Chegamos em 10%, vai. Aqui a gente percebeu que a gente precisa em torno de 600 mil blocos. Pra gente atravessar isso aqui inteiro. 600 mil, vai. 600 mil. Até lá, mano. Vai ser um pouco complicado. Ok. Fizemos 21%. Cara, esse aqui é bem devagarzinho, né? Tô percebendo. Tô percebendo que isso é bem devagar. Tá, vamos abrir o portal do deserto. Liberamos o deserto. Deserto não? Aqui é a savana? Deserto, deserto, deserto. Tá. Deserto. Agora vamos pro pântano. Não tenho dinheiro. Ok. 63 quadrilhões. Eu posso consumir uma grana aqui, né? Não quer que eu não tenha dinheiro, né? Ovo múmia. Vamos comprar ovo múmico. Comum! Oh! Isso aqui não acontece. Isso aqui é um momento raro, tá? Isso é coisa de... Sabe? Como moração no fim de ano, soltar fogos. Essa vaquinha... Nunca tive. Nunca tive essa vaquinha aqui. É melhor que o pet de graça que eu ganhei. Ok. Vou pegar outra vaquinha dessa. Não vai vir ela. Vai vir um comum, vocês sabem. Esse mundo é especial. É alguma coisa desse mundo, galera. Não é possível. O pet de graça já nem é melhor. Já nem mais uso, tá? Aqui. Já saiu, já. Já tirou, já. Esse mundo aqui, mano... É o melhor mundo que tem? É esse mesmo, confirmado? Se bem que naquele outro mundo eu encontrei um, galera, que era 4X, né? Assim, essas plaquinhas aqui tinham 4X. Eu reparei e tal. É só tipo... Toma oito blocos pra você. Eu não quero oito blocos. Eu quero muito bloco. Vamos reto, vamos reto. Aqui ninguém é mais? Ou nem? Não é a mesma coisa do primeiro mundo. Eu tenho essa dúvida aqui. O que vocês acham que é? Com essa dúvida é legal, tá? A gente conseguiu 45 mil bloquinhos. 1,50 milhões. Quadrilhões. Estamos com 52 quadrilhões. Estamos bem, estamos bem. Olha a dancinha, olha a dancinha. Pega essa dança. Pega essa dança. Cara, é muito bom dançando. Temos 30% dos blocos ali e aqui estamos no normal, né? Estamos no normal. Esse aqui é o pântano. Deixa eu ver. 63. 63. Vou conquistar você, seu pântano. Não vai ser agora. Vai ser daqui a pouco. Não vou conseguir entrar no pântano. Enquanto isso, falamos pro mundo do deserto. Quer dizer, quer dizer, spawn. Eu fui pro spawn. Vou ficar aqui na neve, 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 neve. A neve foi onde eu encontrei o 4x, né? Assim, eu acho que existe uma chance de aparecer o 4x aqui ainda ou não? É impossível. Ou existe realmente essa chance? É pequena. Cara, eu acho que ainda pode ter. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Não, não existe 4x não, galera. Isso foi uma lenda que aconteceu uma vez. Eu, os blocos que me trouxe o 4 é tipo uma lenda, é coisa tipo mitologia, sabe? O unicórnio. Você não vê todo o unicórnio porque você sabe que pode ser mitologia, entendeu? Fui traído. Não tem, galera. Vamos embora. Vamos pro mundo do deserto mesmo, que lá a gente é aceito. E aqui é esses 73 quadrões que eu não tenho esse dinheiro também. Tamo liso. Não encontrou mais o 4x. Uma vez encontrou. Será que meu neto vai acreditar que uma vez encontrou o 4x? Ele fala assim, papai. Quer dizer, vovô, é verdade que você encontrou uma vez o 4x? Num bloco race do Roblox? Eu falo assim, netinho. Mas o papai falou que você quer mentira isso. É, netinho. Seu pai não acredita. Ó, criamos um fofinho aqui. Aqui eu tô criando uma história na minha cabeça. Vambora. Vamos atravessar isso aqui. Temos 52 quadrilhões de blocos. Dá pra gente fazer um caminho legal aqui, hein? Quadrilhões é uma coisa loucura aqui, não? Vamos conseguir entrar no próximo mundo já? Já. Tamo com grana. Vamos pela bordinha pra ir cromizar bloco. Andamos o quê? Deve ser do mapa? Deve ser do mapa. Chegamos 10%. Aí, uma máquina. 10% do mapa. Toma esse deb. Toma o deb. Toma o deb. Muito bom esse debzinho. Tá. Agora a gente vai pro próximo mundo, porque esse mundo não é mais pra mim. Eu tô no mundo do pântano. Tchau, galera. A galera continua mesmo? Deixa eu ver o ninguinho aqui. Deixa eu ver o ninguinho da galera. Cadê? Cadê? Tem um cara que tem 14 no final. Decora aí. Ou só eu fico maluco? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem que ter um cara com 14. Mundo do pântano agora? Não sei. Cadê eles? Acho que é a minha galera. Ah, a mesma galera. É a mesma galera. Só mundo do mundo e os pets. Só mundo do nome, né? Ok. Esse pet aqui é 22 quadrilhões. Ele parece ser bom, hein, galera? Vocês acham da gente pegar um desse? Ó. Pegar um pet assim, 22 quadrilhões, dá. A gente tá com 16. E o mundo de mesa, hein? E o mundo de cadeiras? Nossa. O mundo de cadeiras não dá, né? Tá bom, tá bom. Vamos atravessar aqui. Vamos pela quininha. Tá? Pra não gastar bom, fica andando em curva. Olha aí. A gente tá bem. Vamos ver aqui os 22 quadrilhões e vamos pegar um pet bom já, hein? Se eu der a volta, se eu quiser voltar. Se eu quiser voltar. Dá pra voltar. Voltei. Aqui eu voltei. Meu Deus, eu voltei. Não quis ir, galera. Não quis ir. Me arrependi, me arrependi. Achei muito tenebroso o mundo ali e tal. Não dá pra voltar. Ok, o jogo não deixa eu voltar, né? Que tristeza, né? Não deixa, mano. Tá, vamos lá abrir o pet novo desse mundo. Vai ser o comum, já sabe? Mentira, vai ser raro. Confia nesse raro. Confia nesse raro que ele vem, galera. Tem que confiar no raro, mano. E o raro é melhor que isso aqui? É melhor que a vaquinha? É bem... É um pouquinho melhor. Muito... É muito melhor, peraí. Tava brincando, mas é muito melhor, galera. Muito melhor mesmo. Dá pra gente fazer umas coisas legais aqui, hein? Vamos lá juntar uns blocos. Sim, galera. Eu juntei muito bloco. É sério. Eu juntei muitos, muitos blocos, muitos blocos. E coloquei alguns pets também. Nenhum raro. Você sabe que eu não tenho uma história de pegar raro. Mas eu coloquei muitos pets. E coloquei muitos blocos. Que não dá nem, tipo, pra ver ali em cima. Tá vendo? Ó, ó, ó. Não dá pra ver, tá vendo? Por isso, agora vamos atravessar essa lava. Chegar do outro lado. É possível? Eu não sei se vai ser. Mas eu espero que seja possível, tá? Vamos lá, galera. Um, três comigo. Três, dois, um... Caiu. Não deu. Vamos lá. Temos quanto? Um milhão de blocos. É só andar, mano. Vamos reto, vamos reto. Olha meu pezinho, olha meu pezinho. Olha o pezinho. Olha o passinho. Olha aí como eu tô. Toma esse passinho. Ó. Galera, chegamos em 30% já, hein? Isso aqui é 30%. Não perdemos nem, tipo, um milhão. Dá pra me atravessar. É, tipo, duas voltas que eu consigo dar. Mas eu vou ir embora. Aqui deveria ter um milhão de blocos, né? O jogo não quis botar, não. O jogo não quis botar mesmo um milhão de blocos. Eu merecia ter esse um milhão de blocos aqui em cima. Eu acho que não ia carregar o jogo e o robó que ia cair, mas... Eu merecia. Galera, só saiu, tipo, 100 mil daqui. Galera, isso aqui é muita coisa, pessoal. Galera, estamos chegando no final. 90% já. Falta 10% agora, amigos. 10. Vamos chegar no outro lado. Chegamos? Chegamos nunca? Chegamos! Linha de chegada? Cadê? Cadê a linha de chegada? Não tem? Eu parei de andar. Cadê a linha de chegada? Eu quero a linha de chegada. Oh! Linha de chegada! Chegamos na linha de chegada, pessoal. E agora? Mudou o quê? O jogo? O que mudou o jogo? Vamos lá, jogo. Comprei aqui, não dá pra comprar, não temos dinheiro. Jogo, chegamos do outro lado. O caminho ficou maior? Não sei. Pet! Tem dois... Aqui dá pra comprar pet. Ué, não tenho dinheiro ainda? Pessoal, pensei que quando eu chegasse do outro lado, teria um novo mundo, não? Pessoal, por que o mundo não tá sendo o mundo que eu pensei que ia ser? Já tá vendo que nesse momento a gente tá percebendo que o mundo não é como ele queria que fosse. Pessoal, e esse bolo de ar que eu não peguei? Toma. É uma grana aqui, hein? Pessoal, eu pensei que, sabe? Quando você chega do outro lado do mundo, tá um bônus na minha tela. Não teve muito isso não, né? Como eu percebi isso aí, eu tô começando a perceber, eu tô me enganado. Assim, enganadão. É quando você atinge seus objetivos, não era pra você exatamente queria, sabe? Mas eu cheguei do outro lado, eu tô, tô, ó. Ó, eu comprei o teu bloco aqui. Isso aqui é um bloco de terra. Pra que serve isso aqui? Vamos façar a mínima aí, pra que serve isso aqui? Mas estamos dando aqui nossa segunda volta e temos agora quintilhões de blocos, um quintilhão. Um quintilhãozinho. Estamos no meu pequeno aí, estamos chegando aí nessa marca maravilhosa, um quintilhão. Podia ser dinheiro? Podia, mas não é não. É de bloco, é cristais no jogo do Roblox. Estamos tão forte, tão forte ainda, amigos. Mas vamos ver passando pelo portal, hein, galera? E nada de dinheiro. Eu me sinto triste, tá? Eu me sinto triste. Mas tá tudo bem, amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Não libertamos do nosso mundo. Mas é que eu tava fazendo... Se quiser que eu traga mais, comente aí. Valeu, galera. Beijo. Até mais. Fui.